RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a fazer cálculo mental. E você sabia que existem quatro maneiras de resolver as contas que diariamente aparecem na nossa frente? A primeira é usando calculadora, que é um aparelho que visa realizar contas rapidamente. A segunda é estimar o resultado, que nada mais é do que chutar um resultado próximo. Você também pode fazer a conta, ou seja, pegar um papel e fazer o cálculo, ou fazer um cálculo mental, que é realizar a conta em sua mente sem o auxílio de nada, ou seja, sem papel, sem calculadora, sem nada mesmo. E isso te ajuda a realizar cálculos rapidamente. Nesta aula, nós vamos aprender isso. Por exemplo, se eu quisesse calcular aqui, mentalmente, 99 mais 38. Quanto seria? Uma maneira de pensar rapidamente nisso é, em vez de eu fixar o 99 na cabeça, ou seja, mentalmente, eu posso fixar o 100 e somo 100 com 38. E, rapidamente, você já descobre que isso é 138. Mas espera aí! Essa não é a resposta, porque eu quero saber a resposta de 99 mais 38. e aqui eu fiz mentalmente 100 mais 38. Para resolver isso, eu só tenho que fazer o seguinte, se do 99 para o 100 eu somei 1, então, para sabermos o resultado rapidamente, é só subtrairmos 1 desse 138. E o resultado que eu quero descobrir é 138 menos 1, que é a mesma coisa que 137. Claro, isso tudo você pode fazer mentalmente. Você tem que pensar em uma estratégia que te leve a um cálculo que você consiga fazer rápido. Geralmente, fazer contas com 10, com 100, com 1.000, e assim por diante é mais fácil. Ou com 5 também, não é? Por exemplo, se eu quisesse fazer aqui 137 mais 22, quanto seria? Eu poderia colocar 130 mais 22. E 130 mais 22 é a mesma coisa que 152. O que eu fiz? Mentalmente, eu tirei 7 do 137 e isso deu 130. Se eu tirei 7 e o meu resultado deu 152, eu posso somar os mesmos 7 que eu tirei para achar o número pedido. E eu ainda poderia pensar que 152 é 150 mais 2. E se eu somar com 7 unidades, eu só preciso somar as unidades. E nós sabemos que 7 somado com 2 vai dar 9. Então, isso tudo aqui vai dar 159. Claro, eu poderia somar direto 152 mais 7. Ia dar a mesma coisa. Você tem sempre que achar a melhor forma de resolver um cálculo mentalmente. Eu poderia fazer também 137 mais 22 mentalmente da seguinte forma. Em vez de eu diminuir 7 unidades do 137, eu vou colocar 140. E vou somar isso com 22. e nós sabemos que isso é igual a 162. Mas olha, daqui para cá, eu somei 3 unidades, lembra? Então, mentalmente, eu tenho que tirar 3 unidades do 162. E aí, 162 menos 3 unidades vão ser a mesma coisa que 159 unidades. Está vendo? Tem várias maneiras de se realizar um cálculo mental. Tente fazer isso de outra forma. Tente achar o mesmo resultado de outra maneira. E será que isso funciona também com a subtração? Por exemplo, se eu pegar aqui 198 menos 50, qual vai ser o resultado? 198, às vezes, é um número muito ruim de se calcular mentalmente. O que eu posso fazer é, em vez de colocar 198, colocar 200. e vou subtrair 50. E 200 menos 50 é igual a 150. Mas olha, daqui para cá, mentalmente, nós somamos 2 unidades. Isso significa que daqui para cá, eu tenho que tirar as 2 unidades que eu tinha somado. E isso é igual a 148. Mas, claro, tudo isso você pode fazer mentalmente. E, por fim, 27 menos 12. Calculando mentalmente, quanto que dá? Eu não preciso necessariamente arredondar o meu número para um final zero, como nós fizemos aqui. Às vezes, é mais fácil calcular utilizando o final 5. Por exemplo, em vez de 27, eu vou utilizar 25 e vou subtrair de 12. E eu ainda posso colocar aqui que 12 é 10 mais 2. Isso significa que, do 25, eu tenho que tirar 10 e depois tirar 2. E 25 tirando 10 vai dar 15. E 15 tirando 2 vai dar 13. Então, isso daqui vai ser igual a 13. Mas não é o resultado que nós estamos querendo, porque daqui do 27 para o 25, nós tiramos 2 unidades. Então, do 13 para chegar ao resultado que eu quero, eu tenho que somar 2 unidades. Ou seja, 13 mais 2 é a mesma coisa que 15. E, claro, eu poderia ter feito 25 menos 12 direto, que ia dar 13. E, depois, eu só ia precisar somar 2 para chegar ao 15, que era o resultado procurado. Então, realizar um cálculo mental te ajuda bastante no seu dia a dia. É importante você exercitar a sua mente. Eu espero que isso tenha te ajudado e tente resolver esses cálculos aqui de outras formas. Até a próxima, pessoal!